Olá, minha amiga, olá, meu amigo. Na sequência das migrações internas e históricas do Brasil, agora nós vamos ver os fluxos 3, o 4 e o 5. O 3, Nordeste, Norte. O 4, Sul, Centro-Oeste. E o 5, Sul, para o Paraguai. Já passamos pelos fluxos número 1 e número 2. Só uma coisinha, o fluxo 1 normalmente é o mais cobrado. É o maior fluxo da história do Brasil. É aquele do Nordeste para o Sudeste, que você já sabe que não tem como principal fator a seca. Nós temos a concentração fundiária, a carência de investimentos no Nordeste ao longo das décadas de 50, 60 e 70. Agora vem o seguinte, fluxo 3. Vamos voltar aqui no mapinha. O fluxo 3, Nordeste, Norte. Este fluxo do Nordeste para o Norte é dividido em 3 momentos. Vamos passar por cada um deles. Primeiro momento, final do século XIX e iniciozinho do século XX. Razão para o fluxo migratório. Está aqui. Ciclo da borracha. A extração de látex em uma espécie vegetal conhecida como seringueira. Só uma informação muito importante. A atividade de extração do látex é uma atividade pouco predatória. Por quê? O extrativismo por si só já é uma atividade predatória. No caso da extração do látex é pouco predatória porque o seringueiro, para extrair o látex, ele não tem que derrubar a seringueira. Ele basicamente realiza algumas fissuras, algumas aberturas na casca, no suber, o termo técnico é esse, da seringueira para retirar o látex, que será utilizado para a fabricação de borracha. Finalzinho do século XIX, início do século XX, grande extração de látex para a fabricação de borracha. No início do século XX destaca-se a produção de borracha para a fabricação de pneus. Uma vez que a indústria do Ford, a Ford Automóveis, crescia e demandava cada vez mais borracha para a fabricação dos pneus. Está entendido? Hoje, a extração de látex é muito pequena. Ainda acontece na região, já não gera fluxo migratório. Os nordestinos que foram para lá, deixaram o Nordeste, obviamente foram para o Norte. Hoje, basicamente, já tem família, construíram família, aquela história toda lá. E daí, várias pessoas de origem nordestina que continuam realizando a pequena extração do látex. Por que pequena? Porque hoje, o petróleo, que é a grande matéria-prima utilizada para a fabricação de pneus, e não mais o látex. O látex, que é extraído aqui, basicamente é utilizado para a fabricação de luvas cirúrgicas e também de preservativos masculinos. Beleza? Está aí. Outra coisa importante, outra onda migratória importante. Década de 50 e também década de 60. Ao longo das duas décadas, nós temos migrações do Nordeste para o Norte. E por que a migração de nordestinos para a região Norte ao longo dessas duas décadas? Tem a ver com a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus, que foi pensada por JK lá na década de 50, mais precisamente no ano de 1957, e foi colocada de fato em prática, né? Foi movimentada pelo governo militar dez anos depois, lá em 1967. Então, foi pensada por JK, mas foi impulsionada, ganhou o corpo com o governo militar. Por isso, décadas de 50 e 60, a onda migratória. E o que o nordestino foi fazer na Zona Franca de Manaus? Vamos lá. A Zona Franca é assim chamada, Zona Franca, porque nós temos fim ou redução sobre os impostos de importação. Portanto, estando na Zona Franca, uma empresa, um CNPJ, quando importa alguma coisa, não vai pagar taxa de importação. Tem impostos que são reduzidos ou não existem. Mas impostos sobre o quê? E daí tem uma informação muitíssimo importante. Nós temos uma Zona Franca para peças. Então, nós temos a isenção ou a redução de impostos sobre peças. Mas veja bem, se você tem a entrada de peças oriundas do mundo nessa região, qual tipo de indústria você vai ter? Você vai ter uma indústria que vai montar essas peças. Por isso, indústrias montadoras, né? Normalmente, no ensino médio, nós aprendemos que são as indústrias maquiladoras. O termo maquiladora é muito mais apropriado para a realidade mexicana. No norte do México, são várias as maquiladoras. E maquiladora significa montadora. É o termo em espanhol para indústria montadora. Beleza? Então, veja bem. Quando a gente pega países que são zonas francas, como, por exemplo, o Paraguai. O Paraguai é uma zona franca, só que o Paraguai é a zona franca para o produto todo. Pode ser um celular pronto, um carro e assim vai. A zona franca de Manaus só é franca para peças. Por isso, indústrias de montagem, por isso, indústrias montadoras. Atualmente, só para você ter uma ideia, nós temos a indústria das duas rodas, que produzem motos, como, por exemplo, a Harley Davidson, a BMW, a Honda, produzem suas motos aqui na zona franca de Manaus, assim como a Samsung produz os seus celulares. Vários aparelhos da Samsung são montados com peças que são importadas, são montados lá na zona franca de Manaus. A ideia de constituição da zona franca era levar a indústria para a região para promover a ocupação e, consequentemente, o desenvolvimento dessa região, que estava muito isolada do eixo econômico brasileiro, ao longo dessas duas décadas. E essa ideia deu certo. Tanto é que a zona franca cresceu, nós tivemos geração de emprego, tivemos uma maior ocupação da região norte, não é isso? Tivemos um maior desenvolvimento econômico dessa região. Então, a segunda onda migratória tem a ver com a zona franca de Manaus, não é isso? Tem a ver com o trabalho na atividade industrial, e você tem que saber, indústria montadora. Combinado? Beleza, terceira onda migratória do Nordeste para o Norte, décadas de 70 e 80. Desta vez, não para trabalhar na indústria e nem para trabalhar na extração do látex, mas sim para trabalhar na mineração. Pessoas foram atraídas pelo trabalho na atividade mineradora. E daí temos o destaque para duas serras, a Serra dos Carajás, onde temos o desenvolvimento do Projeto Grande Carajás, vou colocar aqui, PGC, PGC, Projeto Grande Carajás. Nas nossas aulas de Geografia Física, nós vamos abordar com mais detalhes, melhor dizendo, o Projeto Grande Carajás. E além desse projeto que é desenvolvido aqui, gerando emprego na atividade extrativa de minério de ferro, sobretudo minério de ferro, nós temos também a mineração na Serra Pelada, no caso, extração de ouro. A extração de ouro na Serra Pelada atraiu milhares de pessoas. Tranquilo? Portanto, mais uma onda migratória. Finalzinho da década de 70, início da década de 80, extração mineral na Serra dos Carajás, na Serra Pelada, as duas serras no estado do Pará. O Pará é mesmo um estado com subsolo riquíssimo. Além de muitos minérios, nós temos também muita água. Nós temos um rio criptorrego gigante lá. Nós temos um aquífero, que é o halter do chão, também muito grande. Mas é isso aí, tema para outras aulas. Temas para outras aulas. Agora, veja bem, passamos pela migração do Nordeste para o Norte. São três momentos. Os momentos foram citados, foram trabalhados. E agora a gente vai para o fluxo número 4. A migração do Sul para o Centro-Oeste. Essa migração vai ser muito intensa ao longo de três décadas. 60, 70 e 80. Este fluxo é bem cobrado também. E diz respeito à expansão da fronteira agrícola. Agricultores deixaram a região sul e vieram para o Centro-Oeste para o plantio de soja. Expansão da fronteira agrícola, ou seja, expansão da atividade agrícola em uma área que até então não era aproveitada para a atividade agrícola, para o plantio de soja. Lembrando, está aqui a informação, soja tem basicamente dois propósitos. Basicamente, é utilizada na alimentação direta e indireta. A alimentação direta, você consome soja, como por exemplo, óleo de soja. Tem gente que come carne de soja, não é isso? E tem alimentação indireta, a soja é bastante utilizada para a composição de rações para animais. Ração animal, tá? E daí é uma utilização indireta, porque, por exemplo, a engorda de frangos, a engorda de gado, e depois você vai comer a carne do gado, a carne do frango, portanto, uma alimentação indireta do homem. Tá entendido? Aí vem a seguinte informação. Por que a migração do sul para o centro-oeste para realizar atividade agrícola no centro-oeste? Olha só, o centro-oeste tem algumas características que são extremamente favoráveis para a realização de uma atividade agrícola. A primeira delas, neste contexto aqui, décadas de 60, 70 e 80, um grande atrativo para a região centro-oeste foi o preço da terra. A terra era muito barata. Até mesmo porque a região era bastante carente de infraestrutura. O agricultor chegava nessa região para realizar atividade agrícola e nem sabia como que ele iria escoar a produção. Em função dessa precariedade na infraestrutura, a terra tinha um preço baixo. Setinha para baixo para indicar que o preço da terra era bem baixo. Tranquilo? Só que, além dessa questão do baixo preço da terra, a gente tem que destacar a topografia suave. A topografia suave, eu não gosto, é errado falar topografia plana, né? É muito mais sensato falar topografia suave. Favorece a atividade agrícola através da mecanização, uma vez que colheitadeiras mecânicas se deslocam em áreas com topografia suave, não subindo e descendo serra, certo? Além disso, o clima. O clima dessa região central do Brasil é o clima tropical típico, marcado por duas estações. O inverno, que é frio e seco, e o verão, que é quente e úmido. No verão chove bastante. Chove a ponto de você abastecer o lençol freático. Desta forma, durante o verão, eu costumo falar o seguinte, a água vem de cima, é a chuva. No inverno, os agricultores aproveitam a água que vem, entre aspas, de baixo. A água que está no lençol freático é aproveitada para a irrigação da atividade agrícola. Portanto, a gente tem uma certa disponibilidade hídrica o ano todo. Isso é fundamental para a atividade agrícola. O solo. O solo do centro-oeste é o solo do cerrado. A gente vai ter uma aula sobre solos, explicando isso direitinho, mas já te adiantando, o solo é alumínico. Muitas vezes também chamado de ácido. E o que você tem que entender? Esse solo é facilmente corrigido com uma técnica que foi descoberta pela Embrapa, que é a técnica da calagem. É uma técnica de correção do solo. Ou seja, o solo não tem muito mistério para ser corrigido. Quando você junta esse aspecto econômico, que remete a essas três décadas, mais os aspectos físicos, o centro-oeste se torna uma área extremamente favorável para a atividade agrícola. E esse tipo de conhecimento é cobrado. Está entendido? Dando sequência, vamos lá no fluxo 5, que é bem suave, é bem facinho. É a migração do sul para, desse lado, Paraguai. Sul para o Paraguai. Aconteceu ao longo dessas três décadas. 60, 70 e 80. À medida que alguns agricultores buscavam a região centro-oeste para plantarem soja, sobretudo soja, outros agricultores mudavam de país. Deixavam o Brasil e buscavam o Paraguai. O que mais atraiu no Paraguai, neste contexto, o preço da terra? Que se no Brasil, no centro-oeste, era muito baixo, no Paraguai era mais baixo ainda. Portanto, alguns agricultores decidiam mudar de país. Chegaram na região centro-oeste, ou melhor, perdão, chegaram no Paraguai e compraram terras. Como as terras eram muito baratas, compraram grandes porções. E hoje, eles são latifundiários neste país, conhecidos como brasiguaios. Ou seja, são brasileiros, agricultores, que foram realizar a atividade agrícola no Paraguai. E hoje são latifundiários em função do baixo preço da terra naquela época. Portanto, compraram muitas terras. Entendido? Atravessamos os cinco fluxos históricos do Brasil. Agora é fazer atividade para fixar esse conhecimento. Um grande abraço. Tchau, tchau.